Na noite desta segunda-feira, a polícia militar prendeu três homens suspeitos de cometerem inúmeros arrastões na cidade de Manaus. Lembrando que esse período de final de ano, essa prática aumenta gravemente. O trio foi preso na rua 30 do Conjunto Manoa, na zona norte de Manaus. Os criminosos, após perceber a aproximação da polícia, tentaram fugir, mas foram alcançados dentro de uma casa no conjunto. Eles estavam com uma moto e celulares roubados no momento da prisão. Rogério Amaral Souza, de 20 anos, um adolescente de 16 anos e um terceiro suspeito foram encaminhados para o sexto DIP na Cidade Nova.